Vereadores derrubaram um veto da Prefeitura ao projeto de lei que permite que usuários de ônibus intermunicipais possam embarcar e desembarcar fora do terminal rodoviário. O projeto é de autoria da vereadora Maria José Cirino, do PPS. Segundo a assessoria de comunicação da Câmara, o projeto volta para o Executivo que precisa publicar o texto. Caso contrário, o presidente da Câmara tem que promulgar o texto, tornando o projeto de lei válido para a população.